Dururu-daru, daru-daru-daru, mano. A gente tá numa sequência de zika que eu não sei o que que tá acontecendo, velho. Eu não sei, galera. Eu não sei, velho. A gente tá tentando ganhar e tá difícil, meu brother. Tem vezes que a gente ganha, tipo, sei lá, quatro seguidas. Mas tem dia, mano, que parece que não vai. Não vai. Então, velho, pra tirar aquela zika, pra tirar aquele churume, deixa aquele likezão pra nós aí, mano, pra fortalecer o seu conteúdo. Se inscreve no canal, se for novo, pra ajudar a gente a chegar a 100 mil inscritos. Lembrando que estamos postando três vídeos por dia, de segunda a sexta. E sábado e domingo, dois vídeos, beleza, mano? Então, vai conferindo aí. 11h15, 15h15 e 18h15, mano. Não tem como errar esses horários. Não é possível, velho, que você não vai gravar esses horários. Mano, tem uma fumaça lá na frente, ó. Velho, a gente tá zicado, galera. Não sei o que tá acontecendo, mano. Tomar um banho de sal grosso. Porque, mano do céu, bicho. Tá difícil, galera. Tá difícil. O bagulho tá doido. Ó, tem uma fumaça lá na frente. Não sei se a gente consegue pegar ela, velho. E vocês estão gostando, galera, dos conteúdos aí? Ih, mano, já vamos catar lá. Ó, tem gente lá já, velho. Brincadeira. A arena vai custar reduzir, velho. Já começamos essa partida zicado de novo também, velho. Ô, meu Deus. Opa, não. Olha, olha. Vamos lá, hein, velho. Será? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mano, eu tô com essas blusas de frio aqui que eu gravo de manhã, velho. Tem vez que eu gravo de manhã. E tá fazendo frio. Eu vou te contar, viu. Olha, nível 5. Opa, opa, opa. O cara vindo aqui, mano. O cara vindo aqui, velho. Nossa, cadê ele? Vem cá, Fusca. Foge, não. É Fusca? Não é Fusca, não, mano. É um carro vermelho, ó. E eu só tenho essa blus de free, mano. Então eu tenho que usar ela. Vambora, moleque! Um carro doito, corre, não. Mano, o carrinho dele é bom, mano. Tá acelerado, ó. Eu tô com nível 5, não tô conseguindo acompanhar. Ah, vai catar outra fumaça aqui, ó. Que carro será que é, velho? Ah, é nível 6, mano. Ah, deu ruim. Corre, Lloyd. Só corre, jovem. Ou não, né? Ou não, né? Eu tô zicado, mas não é tanto também, não. Não é possível. Eu tô zicado, mas não é tanto também, não, né? Nossa, o cara já passou na velocidade aqui já, mano. O cara já passou na velocidade aqui já, velho. O cara da BMzona. Vamos ver se ainda tá zicado. Ah, eu esqueci de novo, mano. De tirar. É porque, mano, eu esqueci de colocar os negócios do jogo ali, velho. Ah, mano, já tá zicado de novo, mano. Ô, aquela BM passou voada, cara. Não é possível isso, não. Não vai bater, não, meu jovem. Ah, mano, já vamos começar. Bateu. Não, bateu, não. Bateu, bateu, bateu. Só tomou cuidado se não bater também, Lloyd. Ah, Javory. Ah, mano, já começamos zicado, velho. Ô, na moral, cara. Não é possível isso, não, mano. Não é possível, galera. Não tem condição um trem desse, cara. Não tem condição um negócio desse. Não é possível isso, não, cara. Olha, tá dando até coceira no gogó, velho. Ah, cara, na moral, velho. Colé fosa. Galera, eu vou desistir de jogar isso, mano. Na moral, velho. Não tem como, não, velho. Tem que tomar um banho de sal grosso, velho. Não dá, velho. Olha aí, cara. Velho, eu até tirei a blusa de free ali pra ver se é a zica a blusa de free, mano. Porque não tem base num negócio desse, não, velho. Tanto que a gente tá levando na tarraqueta aqui, velho. Tem uma fumaça aqui na frente. Quer ver que já tem cara pra gente pegar ela? Vambora. Vamos ver, vamos ver. Ah, nível 2, mano. Brincadeira nos trem desse, cara. Brincadeira, velho. É brincadeira nos negócios desse, mano. Vai dar certo. Vem cá, Fusqueta. Vambora, nós dois. Ó, mano, eu vou... Tá difícil, galera. Tá difícil. Ajuda nós aí, mano. Faz uma mandinga pra nós aí pra parar de perder, velho. Meu Deus. A gente tá chegando ainda final direito, velho. O que que aconteceu? Não é possível. Aí, vou perder pro Fusca, mano. Eu também sou muito burro também, né, velho. Tá doido, viu, José Bigaribaldi. Vambora. Vem cá, Fusquinha. Deixa ele na frente achar que vai ganhar. Deixa ele achar que vai ganhar. Tadinho. Deixa ele achar que vai ganhar, velho. Aí ele bate aqui, eu bato também, quer ver? Ó. Alô, Fusquinha. Valeu. Vambora, vambora, vambora. Ihuuu. Segura, Abloid. Acho que a Zika foi embora, hein. Acho que a Zika era a blusa de free, galera. Meu Deus do céu. Será? Não sei, não sei, não sei. Vamos ver, vamos ver. Acelerou aqui. Vou chegar no final do morro. E o Fusquinha lá pra trás. Falou, meu Deus doido. Nossa, aí eu vou e bato na pedra aqui, mano. Se eu bater na pedra, eu desisto da minha vida, velho. Aí, pô. Glória. Glória. Eu acho que tem mais gente que vem pra cá, velho. Não tem. Meu Deus, macan, velho. Nossa. Vamos lá pra safe, é melhor, né? 46 pilotos, meu brother. Vai, cadê? Tinha uns caras pro lado. Cadê a safe? Ah, tá do lado da safe aqui. Deixa eu ver se tem alguém pro lado de cá, mano. E já treta aqui. Já vai pra lá de uma vez, ó. Ah, mano. Não, nível 5 aqui já, velho. Ah, mano. Bora, né? Vai fazer o quê, velho? Ah, galera. Eu não sei. A pedra, Lloyd. Meu Deus, velho. Vambora, vambora. Vambora, macan. Tu é boa, tu é boa. Tu é boa, vai. Mas a macerate é mais, velho. Vai, vai cortando tudo no peito aí, vai. Vai, vai cortando tudo no peito aí. Nossa, o bicho tá vindo igual um dinossauro, Rex. Doido pra pegar sua vítima. Bora, macan. Nossa, não vai dar não, galera. Nossa, velho. Vai, macan. Vai, macan. Vai, mancã. Vai, mancã. Vai, mancã. Vai, mancã. Vai, mancã. Vai, mancã. Vai, Maca. Vai, Maca. Xiribiga, xiriboca. Feito da canatona. Sete tiros de gente. Vai, mas não volta. Vai, Maca. Vai, Maca. Vai, Maca. Uh! Eu acho que a Zika era a blusa, hein, galera? A Zika era a blusa, hein? Nossa senhora, meu Deus do céu. Vamos pegar o nível 5 aqui do cara, velho. Ele bateu na pedra. Eu dei sorte, velho. Dei sorte que ele bateu na pedra. Ó, tem umas fumaças ali na frente, hein, mano? Tem uma aqui também. Vamos ver se tem alguma coisa que presta aqui. Olha, mano. Olha. Olha. Quer ver, ó? Ah, nível 4. Vamos lá pro lado da rodovia que tem cara lá. A gente trata com os caras lá e sobe, velho. Vamos ver se a gente consegue tratar com alguém aqui. Nossa, mãe de Deus. 28 pilotos, galera. 28 pilotos. Tem cara de Ford Bronco já. Ó, tem umas... Ih, mano. Tem umas peripécias ali, ó. Ah, tem cara tretando ali já, ó. Ai. Tretaram os dois ali, ó. Ô, velho. Sacanagem, cara. Eu ia tretar com... Eu ia tretar não, né? Ah lá, mano. Olha o Fusquinha, coitado. Nossa. Já era pro Fusquinha. Vamos naquela ali embaixo. Rapidão. Vamos voltar pra rodovia. Na verdade, eu não vou rodar pra rodovia, não, mano. Eu vou pegar pra direita e pra esquerda aqui, ó. Nossa, cara. Podia ser um carro da hora, hein? Podia ser um carro da hora, hein? Não é. Sabia, mano. Aqui, moleque... Opa! Opa! Tem mais uma fumaça aqui, meu velho. Olha. Olha. Tem um cara na fumaça lá, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, 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 ó. Vamos, 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 vamos. Nossa. Pulei. Aqui, ó. Tem um pontinho aqui. Os caras estão indo a fumaça, os dois ali, ó. Vamos tretar com eles. Vamos, 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 vamos. Cadê? Aquele aqui, ó. Chega aí, chega aí, chega aí. Não, tretam não. Não tretam vocês dois, não. Vem cá. Vem cá, vem cá. Nossa, mãe de Deus. Vai tretar um com o outro. Vai tretar um com o outro. Tretou. Nossa, mano. Os caras não vão tretar, não? É amigo? Não, tretaram, velho. Tem um cara aqui atrás, mano. Eu quero pegar esse cara aqui, velho. Aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Olha o pontinho branco dele aproximando. Está aproximando nossa vítima. Na verdade, ele tá vindo atrás de mim, mano. Ou eu sou a vítima dele, né? Ah, mano. Aí o cara... Cozinha pra mim, vai. Ó, aí é nível 6, mano. Aí o cara é nível 6 e já era. Aí desistiu, desistiu. Eu não sou bobo, mano. Eu vou esperar ele aqui, velho. Ele tá esperando outro player, mano. Vamos ver se ele vai vir pra cá. Vem atrás de mim, vem. Ele desistiu, ele desistiu. Opa, tem um cara aqui, ó. Vamos lá, vamos, 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 vamos. Vem cá, cara. Vem cá, cara. Não vem, não, cara. Nossa, é uma Lamborghini, mano. Misericórdia. Corre, Lloyd. Vai embora. É, galera. Tá feio. Tá feio com buraco no meio, meu brother. Eu não tô achando ninguém pra tretar. Olha, mano. Vai fechar lá pra baixo, hein. Ó, o cara da Lamborghini tretou que vai tretar com alguém ali, mano. Deixa eu ver se eu acho alguém pro lado de cá, velho. Ô, velho. Tá difícil essa aqui, moleque. A zica... Dá pra não ganhar com esse carro aqui, hein. Não sei não, hein. Nível 5. Ó, aí, 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 aí. Mano, quando eu tô sozinho, eu não bato nas árvores, né, velho. Aí, mano. Cadê os player, velho? É que esse cara lá não dá pra tretar, não, velho. Tem três ali. Os três ali é de carro. Aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Esse aqui mesmo. Bora, ah, ele tá fugindo, velho Quer dizer, fugindo não, ele tá em passeio, né Nossa, mano Tenho vontade de ir no banheiro Comi um pão ali Ai, Jesus, amado Nossa, agora o desespero vem, mano Agora o desespero vem, velho Ó o cara de nível 7 aqui Ai, Jesus Palma, Lloyd Vai dar tudo certo Bati Nossa, mano, é muito ruim ficar com esses carros assim, velho É, velho, tem jeito não Cadê? Vem cá, vamos tentar qualquer um que vier aqui, mano Porque senão eu vou cagar na roupa E ainda não vai conseguir trocar de carro Aqui, ó, tem um cara aqui, ó Quer ver que é nível alto, mano? Ele tá aqui atrás É nível alto esse cara aqui, quer ver? Fica doido Ah, mano, é triste demais, velho Tá vendo? Tá vendo, galera? É foda, cara Tinha um nível 6 ali, ó Tinha um nível 6 ali, mano E ele não bate nas árvores, não, ó Eu tenho que passar no meio de onde é que tem um monte de árvore, né? Beleza É isso aí É isso aí, jovem É isso aí, galera Que o Forza me tá vendo? Tá vendo? É isso aí, cara É isso aí que eu mereço A Zika está no ar, mano Não dá A Zika não saiu Desde aquele último vídeo que a Zika apareceu no ar A gente não consegue ganhar mais nenhuma Mas deixa aquele likezão pra nós aí Pra fortalecer o conteúdo, mano Se inscreve no canal se for novo Três vídeos por dia Muito obrigado por sua presença Por sua paciência Que Deus abençoe você e sua família Valeu, falou e até a próxima, ó Fui